Maravilhoso, você tem realmente uma comunicação com todos os lugares do seu corpo. Isso é muito incrível. É muito bom. E por isso você foi usado durante cinco anos para apresentar o grande e maravilhoso video show. Que você não quer que volte ao ar, legal. Não, você era muito incrível. Você com a Mônica, então, uma formação absurda, maravilhosa, que sempre funcionou muito. Mas é difícil também você se manter ao vivo durante cinco anos falando sobre assuntos... Complete você. Com assuntos que têm a ver com a minha vida, que a televisão brasileira chupa. Não chupa não, até chuparia sim. Em outro momento, por que não? Falam sobre contato, gotículas não falam sobre pênis? Por favor, venha. É, eu vou falar para você o que eu penso. Mas o que eu acho é que tem que ter uma habilidade muito grande, porque você fala sobre coisas brandas. Você não pode falar, por exemplo, nem 10% do que você falou aqui. E você fazia com muita maestria. Você fica... Quer completar? Não, por favor. Vai, vai. Fala você. Deixa eu ver. O quê? Não, Jéssica. Tá, ótimo. Mas você... Alô, mãe? Alô, quem fala? Otaviano. Você ficava nervoso ainda? Fua, direto. Direto. Sério? Cinco segundos antes eu estava... Aqui, vamos nós. Mas tinha uma loucura, tinha uma voltagem. Você poderia fazer videoxu, ter feito videoxu? Não diz isso, Tom. Ok, você deveria ter feito. Você sabia que você foi muito cotada para fazer videoxu? Eu não tenho. Não, mas porque vocês tinham uma coisa que eu não tenho, que é vocês têm um bom caráter, Raquel. Vocês têm uma capacidade de falar. E olha só, vamos fazer um pouquinho como era? Vamos. Por exemplo, videoxu. Boa tarde, pessoal. Que prazer ver você, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil. E olha só, nós temos uma novidade. Já abriu um programa de hoje com uma atriz que vende carro para o Projac, pessoal. Olha só, e tem bastidores. Vamos ver os erros de rodas desses carros de rodas? Carinho que não falta aqui. Com certeza que é uma grande família, onde as pessoas se sacaneiam muito, mas a gente nunca deixa eu lá. A gente continua aqui coladinho nas celebridades, com muita invasão de privacidade e falta de educação para você ficar por dentro de tudo que é fútil e que não interessa a ninguém. Muito mal a própria pessoa da notícia. Muito bem, pois é isso mesmo, Tatar. E o cantor sertanejo, Chimbito, foi embora. Mas ele não morreu. Ele foi morar na Europa e não vai deixar saudades alguma. O rastro quis fazer uma de legalzão, mas distribuiu mal humor. E a antipatia, ao falar com os fãs que o aguardaram por mais de seis horas na saída aqui dos estúdios Globo. Pois é, Ota, que cuzão, né? Que cuzão. É sempre muito legal quando as estrelas mostram sua verdadeira cara. Estão dando e tratando muito mal o seu público, né? Chimbito, abração, mestre. Adoro fazer essa brincadeira. Encontro com ele, eu faço blá, 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 blá. Eu também faço... É ótimo, né? Pois é, Ota. A novela das nove, Navio da Nona, tem um nome bem escroto, né? Ô, escroto demais. E o nosso amigo ator Nilton Latorrone aproveitou a orla carioca para se exercitar. Para interpretar o seu novo personagem, que é o homem que caminha pela orla para se exercitar. E ele caminha sempre de sete até as oito, sai ali da rua Ataúfa de Paiva, Ataúfa de Paiva, ainda até Adias Ferreira, sentido Vidigal. E depois volta e a chave dele fica debaixo do tapete da porta da cozinha, na Adias Ferreira mesmo. Viu? Número 12.500, apartamento 204, é só ir lá que 600 e vai roubar tudo. Muito obrigada. A gente volta até amanhã, gente. Obrigado. E você é a única pessoa que pode falar sobre todas as emissoras, menos RedeTV, que não é uma emissora, a gente sabe disso. Porque você trabalhou em todas as emissoras. Sim, em todas. Inclusive, a MTV, que tinha um diferencial, eu fui muito feliz lá. Aquelas pessoas drogaras que assistiam a gente. Você sabe que você me deu um trote? Sério? Sim, você me ligou junto com o Paulinho Serra. Ah, é? Mais três caras e eu estava no enterro de uma amiga minha, de um amigo meu. Você ligou e não parou, e não interrompei a ligação. E ficaram falando e eu tentando, estou no enterro de um amigo meu. Não, mas não era verdade isso. Não era verdade, mentira. Ah, porra. Mas você me ligou, você me deu o trote. Você ligou? Você me deu o trote. Não está lembrada, não. Você me deu, você me deu. É isso, você não dá atenção para quem é legal. É, não dou moral. Isso não dá moral. Não dou moral para pessoas, eu sou assim mesmo. Vai fazer a sua arte. É, logo é meu dia. Mas foi mesmo que você me ligou. Liguei mesmo? Ligou. Mas ligou ou não ligou? Ligou, cacete. E no final eu vi que era sacanagem. Por que ligar? Você também já fez pegadinhas. Eu já fiz pegadinhas. Você já trabalhou com o Faustão? Já. Eita, bicho. Mais do que nunca, meu. Mas isso aí é quem? Sacanagem. É o Faustão maravilhoso. É o Chacrinha. Comecei como repórter especial. Fui cobrir um show do B.G. na Argentina. Otaviano, Otaviano, a gente está em 2023, cara. Acabou a pandemia, sai de casa. Volta a viver. Aí eu fui para lá, assistindo no Estádio Bombonera, eu fazia tudo isso. Adorava, adorava. Faustão, maravilhoso. A gente, inclusive, tem um quadro muito marcante no Faustão, que é o arquivo conferencial. E a gente tem uma palavrinha para você. Eita, meu. Mais do que nunca, bicho. Mentira. Ah, o Otaviano é uma pessoa muito, muito difícil. Eu me pergunto todo dia por que eu continuo casada com ele. E aí? Legal. Bacana, né? Era só lá ver? Era. A gente pediu para ela falar uma coisa, ela... Bom, mas vamos viver. Vamos nessa aqui nossa. Eita. Que legal. Pegamos o fundo aí? Não, tá ótimo. Tem mais? Não, era só... Ninguém topou mais dar nenhuma... Meu pai, mãe? Não, eles não souberam quem era o Otaviano. Minha filha? Ela não os reconhece. Em compensação, o Rodrigo Faro tinha mais 50 pessoas falando para ele. Obrigado, Rodrigo. É tão legal ver como ele tem amigos. Ok.